O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, decretou estado de calamidade pública no município em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A medida amplia as ações para enfrentamento da doença sem prejuízo ao decreto anterior, o de estado de emergência. Entre os principais pontos do novo decreto está a possibilidade de compras de bens, insumos e saúde sem licitação, para que o processo de aquisição seja mais rápido. A Prefeitura também pode requisitar bens e propriedades particulares em caso de interesse público, com a devida indenização futura. A medida também dá permissão para que autoridades competentes tenham autorização para fiscalizar eventual abuso de poder econômico no preço de insumos relacionados ao combate ao vírus. Vivian Lima para a TV Câmara, o Canal do Legislativo.